Nesse vídeo eu vou jogar esconde-esconde com todos os mobs do Minecraft São duas rodadas, primeiro eu vou procurar eles e depois eles vão ter que me procurar Mas o que eles não sabem é que eu vou ficar pequenininho, usar disfarces, ficar invisível E até usar vidro só de um lado pra me esconder Eles nunca vão conseguir me encontrar Que barulho foi esse? Nossa, eles já se esconderam E eu tenho só 5 minutos pra achar todos eles Vamos ver onde que eles estão se escondendo A ovelha não tá brincando, o papagaio O papagaio tá aqui embaixo da água Achei o primeiro, um papagaio aqui Vamos ver qual é o próximo, lembrando que eles tem que ficar aqui dentro da vila Todos eles estão escondidos aqui em algum lugar da vila Vamos ver aqui e... Achei o lobo, lobo Mas o que é aquilo ali? É um golem se enfiando num buraco Ô golem, eu te achei, te achei golem Ele tava tentando se enterrar Já achei 3 mobs, faltam só mais uns 30 Se eu conseguir achar todos os mobs... Ali, ali, tô vendo um, tô vendo um afogado Aqui, achei, achei o afogado Como eu tava dizendo, se eu conseguir achar todos vai ser a minha vez de esconder Mas aqui nessa plantação deve ter alguma coisa Achei, achei, achei uma jaguatirica Agora onde será que tá o próximo? Ali, ali em cima O Enderman, pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Ah não, o Enderman fica se teletransportando Já achei o gato Aqui tá o gato, o gato tava escondido aqui Mas pera, eu preciso achar o Enderman também Mas cadê aquele Enderman? Tô vendo, tô vendo ali os olhinhos dele Ah não, agora eu pego Agora eu pego Vem cá, Enderman, vem cá Você não vai se teletransportar Vai, vai, eu preciso acertar ele pra achar Vai, acertei, acertei, achei Mais um encontrado Mas o que são aqueles bambus ali? Não tem bambu perto dessa vila Vamos ver... Ah, o panda O panda tá se escondendo atrás do bambu Achei, achei o panda E aqui o rio também seria um bom lugar pra se esconder Achei mais um, achei mais um se escondendo aqui Achei Nossa, eu vou conseguir achar todos eles em menos de 5 minutos E logo vai ser a minha vez Mas o que é aquilo ali? Tem blocos de areia sendo colocados Pera, eu acho que alguém tá se escondendo ali Vamos ver, vamos ver quem tá ali A lhama, a lhama, ela tá se enteando Achei, achei, achei Não deu tempo Mas eu tô vendo um pezinho ali É o Creeper, ele tá indo se esconder Que isso, e tem um porco também dentro da casa Ah, eu vou achar os dois Ah, o Creeper explodiu O Creeper explodiu o porco E... pera, eu acho que isso vale como encontrados, né E aqui tá o porco Pelo menos o que sobrou do porco Mas e esse rastro de neve aqui? Pra onde que ele tá indo? Eu acho que algum bicho da neve foi se esconder nessa direção aqui Vamos ver Tá indo pra caverna Achei, achei o urso polar Próximo mob que eu preciso achar é o villager Pera, eu não tinha achado o villager ainda Achei, achei Você não tava se escondendo Por que o villager tá correndo tão desesperado? Ele tá vindo de lá Será que ele viu alguma coisa? Por que aquele villager tava com tanto medo? Ó, ele veio daqui Nem era pra se esconder tão longe assim Tem um zumbi gigante ali Ele tá cheio de peixes ao redor Eu acho que o villager viu esse zumbi gigante e se assustou Mas eu achei Achei você, gigante Achei você Nossa, ele tá todo bugado, esse gigante Eu chego perto, ele some Só que eu tô ficando sem tempo Eu preciso achar os mobs que tão faltando Por que que tem uma ovelha vermelha no meio das ovelhas brancas? Eu nunca vi uma ovelha vermelha aparecer assim no Minecraft Pera, eu vou bater nela Ela tá se transformando Quem só tá se transformando? É, era um evocador escondido esse tempo todo, achei Eu tava pensando agora, um dos mobs que faltam encontrar é a raposa E a raposa pega tudo de item que a gente joga no chão Por exemplo, se eu jogar um diamante aqui Eu acho que vai funcionar pra ter ela Achei, achei a raposa Aqui Mais um mob que eu consegui achar E ela não tá bem aí Ela quer o diamante Tá faltando também encontrar aranha A aranha normalmente sobe nas coisas Eu vou tentar fazer um poste aqui Pra ver se eu consigo ver por cima das casas Ali, ali, eu sabia Eu sabia, a aranha tá bem ali Nossa, eu não vi o que eu vi ela Vamos fazer uma escadinha por aqui pra eu subir E aqui Achei, achei, achei a aranha Mas eu tava pensando Quem é que fez um portal do Nether aqui no meio da vila? Deve ter alguém se escondendo dentro desse portal Vamos lá Vamos ver se eu encontro alguém Aqui no Nether tem um... Aí um hoglin me atacando Um hoglin vindo me atacar Ai, que isso, tem piglin Ai, é melhor eu escapar deles Que isso? Tem um cavalo branco Pera, o cavalo tá se escondendo E o cubo de magma puxando ele Achei dois, achei dois Um bicho que a gente ainda não achou é a vaca Vamos olhar dentro das casas Que eu ainda não olhei dentro das casas Galera, essa parede tá estranha Pera aí A casa aqui por fora é grandona E por dentro tem essa parede Não, não, não Eu vou quebrar isso aqui Deve ter alguma coisa aqui atrás Vamos ver Uma vaca A vaca se escondendo Como que a vaca colocou esses blocos? Mas eu achei, achei mais uma Tá quase acabando o tempo Eu tenho que achar os dois últimos O que é aquilo? É um zumbi subindo num poste? Pera, deixa eu chegar mais perto Ih, tem um burro Nossa, mas é muito burro Ele queria se esconder atrás do poste Achei, achei Não, não vale Eu tava muito bem escondido Agora é minha vez de esconder E os mobs estão contando Dentro desse blocão de obsidian Eles vão sair e vão começar a me procurar Mas o que eles não sabem É que eu tenho alguns truques pra me esconder E o primeiro truque pra me esconder É me disfarçar de terra Aqui pra isso eu preciso chegar aqui Do lado de um paredão de terra Então eu vou cavar aqui E eu preciso botar os bloquinhos de terra aqui do lado Não pode ser pedra Pera aí, vamos botar assim Boa, bem assim E eu vou ficar aqui desse jeito Todo camuflado Eles nunca vão me encontrar E os mobs terminaram a contagem E agora tão me perseguindo Galera, os mobs terminaram de contar Eles agora tão me procurando por todo mundo Olha ali Olha ali o papagaio me procurando Ele não vai me ver aqui Ele não vai me ver Eu tô muito camuflado de terra Olha só, ele tá passando E nem tá me vendo Ai, que medo Que medo, ele parou pra olhar Mas não me viu Vai embora papagaio Show papagaio Show O que ele tá fazendo aqui? Será que ele tá me cheirando? Foi embora Foi embora Ninguém me encontra aqui Eita, tem um esqueleto vindo dali de cima O que ele tá fazendo? Não, não Ele não me viu Nossa, se ele pisasse em cima de mim Talvez ele ia me ver Ai, eu tô muito disfarçado, galera Só que agora Eu vou usar o meu segundo jeito de me esconder E é ficando pequenininho Eu só preciso conseguir chegar até aquela cerca E entrar nos meus esconderijos secretos Eu tenho uns lugares aqui Que eles nunca, nunca, nunca vão me achar nessa vila E pra eles também tem tempo pra me achar Eu só não sei quanto tempo eles têm Mas eu passei por baixo dessa cerca E olha, tem um panda vindo me procurando Ele tá bem ali Eu vou ficar escondido aqui atrás da cerca Ele não vai me ver Não vai me ver Nossa Eu espero que ele não me cheire aqui Ele não cheire uma formiguinha Passou, galera Agora vamos por esse lado aqui Eu vou ir do lado da casa Como se eu fosse uma formiguinha Vou por aqui Espero que nenhum mob esteja me vendo Galera, eu sou muito pequeno Eu sou menor que um pixel Um carro Nossa, eu posso me esconder embaixo do carro Eu posso usar esse carro pra me esconder embaixo dele Ninguém nunca vai me achar E embaixo aqui das rodas do carro Olha só, dá pra ficar aqui E ninguém vai me ver Tem até um pillager bobão lá me procurando Por que ele tá vindo pra cá? O que ele tá fazendo vindo pra cá? Ai, ai Ele tá atirando Ele tá atirando Mas calma Eu acho que ele não me viu Ele deve estar atirando em outra coisa Por que ele tá atirando pra cá? O que tem? Ah, um villager O villager Nossa, o villager saiu correndo Não, não, não Eita Ele atropelou o pillager que tava aqui na frente Ele saiu da casa dele e atropelou o pillager Bom, pelo menos o pillager agora não tá mais me perseguindo Mas agora eu tô desprotegido Eu tenho que achar outro lugar pra me esconder Um dragão doente Nossa, ele passou aqui em cima Mas eu acho que ele não me viu Porque eu tô muito pequenininho Só que se fosse outro mob menor Ele ia me ver Mas eu tenho uma ferramenta aqui Que me permite quebrar bloquinhos Dentro da parede E fazer como se fosse um túnel Olha só É um microtúnel dentro dos blocos Eu vou fazer esse túnel aqui pra me esconder Ninguém nunca vai conseguir me pegar aqui embaixo Nunca Pronto, cavei o túnel até lá Vamos ver aqui Ai, o Creeper O Creeper tá me procurando Mas ele nunca vai me achar Ele é grandão Ele nunca vai me ver nesse túnelzinho Pera, o que ele tá fazendo? Por que ele tá indo aqui na casa? Ele parou do lado da casa Ai, ai, ai Ele tá explodindo Nossa, ele explodiu o meu túnel Eu caí aqui pra baixo Que sorte que eu sobrevivi Eu acho que esse túnel não é uma boa ideia não Tô vendo por aqui Só que agora tem um Enderman me procurando Ele não pode me achar de jeito nenhum Vamos ver Eu vou vir aqui pela fonte Cadê ele? Não tô vendo ele Ai, ai, ai Ele passou por aqui Vocês viram isso? Ele jogou uma pérola do Andy Pera, eu vou ficar abaixadinho Eu sou menor que a grama Ele não vai me ver Deu Agora vamos pra cá Nossa Eu vou ficar atrás dessa grama Aqui ele não consegue me ver Boa Ai, ai Ele tá olhando pra cá Nossa, ele teletransportou pra cá Mas eu acho que ele não me viu ainda Eu tenho um esconderijo secreto ali E eu também tenho um teletransporte Não é só Enderman que sabe se teletransportar não O meu teletransporte fica bem nesse bloco aqui com o botão É só quebrar ele E olha só Eu consigo cair Num esconderijo secreto Só que na verdade Esse esconderijo secreto É o topo dessa igreja Ai, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo Ah Nossa Não sei como eu sobrevivi E eu tô aqui no topo da igreja com meio coração Só que aquele Enderman nunca vai me encontrar aqui Eu só preciso pegar esse bloquinho E fechar o meu portal antes que ele veja Aqui, só colocar aquela terra ali Fechou Fechou Ninguém vai ver meu portal Não tem como aquele Enderman me achar mais Aqui eu tô protegido Aqui ninguém vai me encontrar Eu posso ficar aqui até acabar o tempo dos mobs Eles Ai, ai, ai Uma aranha Uma aranha, uma aranha, uma aranha Eu acho que ela não me viu Eu acho que ela não me viu Eu abri o túnel Nossa, olha a patinha dela Olha a patinha dela ali Eu vou ter que sair por aqui Só que eu tenho que cuidar Que agora eu tô só com meio coração Eu tenho que descer aqui com calma Sem levar dano Porque se eu morrer eu perco Vamos ver se ao redor eu não encontro alguma água Alguma coisa pra eu pular Aqui do lado, galera Aqui, encontrei Nossa Nossa, eu quebrei um bloco inteiro Mas ali tem uma poça de água Será que eu consigo pular naquela água Pra sair dessa igreja? Pra pular naquela água Eu vou tentar fazer assim Eu vou pegar Esses bits Esses pedregulhos pequenininhos Que a gente tem Bem assim vai ser a minha pontezinha de bloquinhos E aí ela vai chegar aqui na água Aí eu vou conseguir pular Vai Uou Consegui Tô embaixo da água Só que eu preciso de um jeito de conseguir comida Eu tenho que conseguir chegar até a minha casa Na minha casa tem comida Ai, um afogado me procurando Nossa Sorte que ele não olhou pra trás Vamos lá Eu tenho que ir em direção à minha casa E lá vai ter comida Ainda faltam alguns minutos Que eu não posso ser encontrado de jeito nenhum Agora que não tem ninguém olhando Vamos correr pra nossa casa Nossa, só que o caminho é muito longo Eu não sei se eu vou conseguir chegar vivo até lá Com meio coração O que é isso aqui na minha frente? Isso tá parecendo um formigueiro E eu sou uma formiguinha Mas eu não sei se eu vou entrar nesse formigueiro Se o formigueiro sempre tem comida Um cubo de magma me procurando Eu vou entrar Pelo menos eu acho que escapei daquele cubo de magma Nossa, eu tô entrando dentro de um formigueiro Deve estar cheio de comida aqui Bolo? Nossa, tem bolo no formigueiro Isso aqui pode servir pra recuperar minha vida Eu vou comendo esse bolo Eu vou comendo esse bolo Porque aí eu não vou mais morrer Olha só, minha vida tá subindo Tá funcionando Ai, eu já tô cheio de comer bolo É muito bolo e não para de vir bolo Mas que lugar legal aqui onde as formigas moram Acho que eu vou ficar aqui Porque ninguém nunca vai me achar nesse lugar Tem até uns ovinhos Que ovinho é esse? Vou quebrar Ovo de mirmex? O que é mirmex? Eu não sei o que é esse negócio de mirmex Olha só Aqui tem um ovão maior ainda Que nem esse que eu quebrei Tá cheio de carne de zumbi Que nojo Vamos tentar subir por aqui Tem uma areia meio esquisita de formiga Agora a gente vem pra cá E pra cá Eu só vou ter que quebrar isso aqui na mão mesmo Porque eu não tenho pa... Ai, que lugar é esse que eu me enfiei? Parece uma armadilha Vamos passar pra cá Aqui deve ter alguma coisa Ai, o que é isso? São formiguinhas Ai, as formigas me atacam As formigas me atacam Elas têm até uma maçã na boca Que isso? Eu tô envenenado Não, corre 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 Ai, o formigão gigante Nossa, nossa Eu acho que eu não deveria ter entrado na casa das formigas Elas me morderam Elas não tão me procurando que nem os outros mobs Nossa, elas não me receberam muito bem aqui na casa delas Fecha isso aqui, fecha Ai, escapei Ah, não Ah, não Da saída do formigueiro Tem um lobinho Ele tá farejando aqui dentro Pelo menos eu consegui toda a comida que eu precisava Só que lobo é um problema Porque lobo cava Se ele começar a cavar aqui Eu tô frito Ai, o lobo tá cavando Nossa, ele tá quebrando tudo Ele tá quebrando tudo Ai, não Ainda bem que eu tinha uma poção da invisibilidade Eu joguei ela em mim e fiquei invisível O lobinho não vai me ver aqui Ele tá procurando, mas ele não vai me achar Mas como que o lobinho sabia que eu tava dentro do formigueiro Eu acho que ele me cheirou O problema é que a invisibilidade só dura mais 2 minutos e 40 Eu tenho que usar esse tempo pra chegar até a minha casa Só que olha o burro ali me procurando Se bem que ele nunca vai me ver porque eu tô invisível Tá acabando, tá acabando o meu efeito Não, que tem um golem de ferro dentro da minha casa Galera, ai, o porco tá aqui atrás O porco tá aqui atrás, ele também tá me procurando Nossa, eu sei o que eu vou fazer Eu vou cavar um buraco aqui no chão e eu vou por baixo do chão Antes que o porco me veja Boa, vai por aqui Vai por aqui, vai por aqui Nossa, que medo Que medo, quase que o porco me vê Ai, tô chegando, tô chegando Meu túnel deu certo Entrei, entrei na minha casa Peraí, galera O golem saiu E ele tá colocando paredes de ferro Por que ele tá enchendo a minha casa de ferro? Será que ele não quer que eu entre na casa? Minha casa deve ter algum segredo aqui dentro Que ele tá tentando esconder Vamos olhar nos baús Vamos ver o que tem dentro desse baú Que talvez ele tá escondendo alguma coisa aqui Olha, tem um livro O que será que tá escrito? Temos que achar o Atos Antes dele chegar na casa do ogro Ou ele vai vencer Galera, já sei o porquê disso Se eu for na casa do ogro O ogro vai devorar todo mundo que tá ao redor dele Só que se ele devorar todos os mobs do Minecraft Só vai sobrar eu e eu vou vencer Só que eu tenho que fazer isso antes deles me encontrarem Os mobs estão todos me procurando aqui na vila Mas eles nem imaginam que eu tô indo pra casa do ogro Nesse golem que tá todo feliz Porque ele trancou minha casa num cofre Só que pra chegar na casa do ogro O problema é que na montanha de gelo Tem um urso polar me procurando Eu consigo me disfarçar andando no meio da neve Só que eu tenho uma ideia melhor Pra passar por esse urso polar Eu vou usar um jetpack Olha só isso Olha só isso Eu saio voando Nossa, solta um monte de fogo Mas ele nunca vai me ver no meio de todo esse fogo Eu vou passar voando por cima dele Olha só, eu tô pequenininho, muito alto voando Ele não vai me ver Ele não vai me ver Nós vamos atravessar essa montanha de gelo E aí naquela direção Fica a casa do pântano Onde tem o ogro Consegui, galera Cheguei até o pântano E aqui tá a casa do ciclope É aqui que eu vou me esconder E o legal é que essa é a casa mais protegida de todas Isso porque tem um ciclope do lado de fora Os mobs do Minecraft nunca vão conseguir me encontrar aqui E pra ser mais difícil ainda deles me encontrarem Eu criei um chão falso aqui na grama Eu só preciso descobrir como que eu faço pra descer Eu acho que é por aqui Aqui, ó Aqui, galera Tem uma espécie de escada É só eu ir descendo Essa terra funciona que nem uma escada Nossa, vai descendo bem devagarzinho E ali em cima Eu consigo ver como se fosse uma janela Só que quem tá em cima vê grama E eu vou ficar aqui embaixo Até acabar o esconde-esconde Ninguém vai conseguir me pegar aqui Olha o villager Olha o villager Ele tá tentando me procurar nessa casa Mal sabia ele que ele vai ser engolido pelo ciclope Qualquer um que chegar aqui vai ser engolido pelo ciclope Olha, tem um afogado também me procurando Ele deve tá procurando também aquele villager Ih, e o gigante tá vindo O gigante tá vindo Devorou ele também Todos os mobs são devorados Nenhum vai me achar aqui embaixo Até o cavalo tá me procurando aqui Mal sabia ele que também vai ser engolido pelo gigante E galera, tá acabando o tempo dos mobs me procurarem Falta 3, 2, 1 E eu vou vencer esse esconde-esconde Ai, ai, pera Eu tô ficando grande de novo Você é um burro Como é que você não achou o ato? E agora Todos os mobs do Minecraft Vão ter que me pagar um milhão de diamantes Porque eu venci o esconde-esconde Me paguem os diamantes agora Por que vocês tão olhando pra trás? Por que ele tá correndo? Ai, ai, que que é isso? Que que é isso? Tem um gigante Tem um gigante atrás de mim Não, 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 não Agora ele quer me devorar Deixa o like Se inscreva no canal Fui